Vou chamar ele, que já tá no clima, chega pra cá, Diegão. Cadê? Chega a música. Cadê a música? Cadê a música? Eeei, pegou. Vai, repica aqui, ó. Já tá, né? Aí eu trouxe um reforço, né? Canção bom, nem nada. Ah, entendi. É, é a quadrilha junina Dona Xita, lá de Bahia. Veio me ajudar a dar um reforço aí, ó. Aumenta o som aí, viu? Vamos embora. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no campo estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, na xinga de um carrocê. E aí, bom, não é? É, bom demais, só. Pois é, nesse reforço aqui, ó, pra convidar você, certo? Deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá, juntinho. Deixa eu chegar perto de você. Esse reforço é pra convidar você, ir na nossa loja, no Armazém Paraíba. São 55 lojas, todas já no clima de São João. Muita promoção, lembrando, viu? Que o dia dos namorados tá chegando. E o presente do namorado também você encontra no Armazém. Então, agradecer aqui a quadrilha... A promoção continua lá na BR. A promoção continua, vai até amanhã, certo? Você anunciou que vai ter festa lá no Pato Shopping. Com certeza. Menino, no Armazém Paraíba tá feliz demais, viu? Agradecer também aqui a quadrilha Dona Xita, lá de Bahia. Então, só pra reforçar, todas as lojas esperando por você. Promoção de São João e Armazém Paraíba. Fiquei barateado. Só no Armazém. E a gente sai dançando. Vamos embora, vamos dançar. Eita! Valeu, galera! Vamos embora! O que você quer na nossa mesa hoje? O que você quer na nossa mesa hoje?